Minuto CREA. Faz parte da vida. Faz parte do CREA. O CREA Minas leva a sério o compromisso de atender cada vez melhor aos profissionais, às empresas e à sociedade. Por isso, com o sistema de atendimento online do CREA Minas, você tem acesso aos serviços do Conselho a qualquer hora, sem a necessidade de se deslocar até uma unidade de atendimento. Você pode enviar documentos, acompanhar a tramitação de seus serviços, consultar a regularidade de profissionais, empresas e cursos, além de fazer denúncias sobre o exercício ilegal da profissão ou relativas a questões éticas. Acesse crea-mg.org.br barra serviços sem a cedilha. Escolha uma das opções dos serviços que ofertamos para obter as informações e acessar o sistema online. Minuto CREA. Faz parte da vida. Faz parte do CREA.